Vamos começar então. Drive Parallel Lines ou Drive Tracks? Pucina! 3, 2, 1, GO! Isso não está, 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 não está. Olha o Nami! Fica aqui! Fica de fogo! Ai! Caraca! Ai, não! Tchau! Ah, mentira! Tchau! Que barulho é esse? Não morreu! Não morreu! Não morreu! O que é isso, cara? Vocês estão ouvindo isso? Estou ouvindo! Estou ouvindo! Clique, 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 clique! Chilou porque... Não morreu! Nossa, carregada agora! Ah, que porcaria! Não morreu! Eu achei chicle isso, mano. É... Ai, drag. Tá bom Porcaria Porcaria Nnão As Porcaria Que raiva Tomás tu tá muito longe cara Tão ouvindo Tô vendo o jogo Ai, ai Tá de personagem aqui Beleza Espera aí Vou ter que falar mais alto Não, dá pra escutar agora Ah, realmente, tava uma hora que eu não tava escutando você não Você tava falando alguma coisa Eu não tava escutando E começou Então, mas eu falei que eu ganhei em terceiro lugar nos novatos? Falei, né? Sério, cara? Que massa Ganhei o torneio de Smash Ultimate nos novatos Não, ganhei em terceiro Legal, muito bom Pra quem nunca jogou No Will Mais muito tempo atrás Quando saiu no Will Eu jogava no 3DS ainda Não, não tinha Will Não, jogava no 3DS Eu acho que é o 3DS Eu usei o 3DS Que jogo Nossa Tá indo o jogo O barulhinho do jogo Tá indo o jogo O barulhinho do jogo Eu tô entendendo Vocês tão ouvindo o barulho do jogo Porque eu tô ouvindo o meu microfone O meu fone de ouvido Mas tava assim comigo no Zelda Lembra? Aqueles Zelda Vocês tavam jogando Que bagaça Que bagaça Que bagaça é essa? Cara Vocês tão ouvindo Claramente Ai Estou Vocês tão ouvindo Claramente Nossa Eu busquei o cara no inferno Por que que tá dando um retorno De Do meu fone Pro microfone Cara Acontece isso as vezes mesmo Caramba Mas se você estiver usando o OBS É Eu tô com o OBS Mas é Então é isso O OBS Ele passa o som Eu também ouço O Zelda usando o OBS Então Vocês tão ouvindo agora? Tá Tá bom Eu vou bater na fechada 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 Nossa! Nossa! O que foi? O que foi? Não, tá escutando hein. Não, tá escutando. Puxa. Não, tá escutando. Não, tá escutando. Não, tá escutando. Ah. Draga. E aí E aí E aí Get over here Ai caraca Agora morreu Isso aí é muito de quem joga 64 hein E aí 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 1 e aí 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 Eu não sabia que você gostava do Mark não, da Alucina, a Alucina era meu main um tempo atrás, nossa voltei não sei como Não, 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 porcaria, caraca, a recuperação é muito rápida, mano, eu nem consigo acompanhar, caraca, surreal Tch, Gerila Ah, merda. Nossa. Foi pau, pau, hein? Foi pau, pau. Que raiva, cara. É que eu não sei também jogar com ele. Eu gosto dele. Eu gosto da Lucine dele também. Ele é um pouco mais lento que a Lucine, mas forte. Nossa, que raiva. Estava muito cirrada. Precisa ver a movimentação, cara. Bem mole. É, tem que... É o que eu falei, cara. É muito mais fluido que os outros, né? Muito, mas muito mesmo. Dá até medo. Tipo, eu não posso errar um segundo. Senão, ou aborto o que eu tô fazendo. Ou eu sou punido. Facilmente. Faltes. Quando você joga muito esse, você volta pros outros lá. Você parece que tá em câmera lenta. 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Arquivar! Arquivar! E fora que eu não sei a movimentação de certos personagens nobres, né? Ah, sim. Já atrapalha bastante. Arquivar! Olha só. Arquivar! Ah! Arquivar! Ah! Ah! Não, não, não me larga Nossa, ele me salvou Nossa, ele pegou o meu filho Caraca Bem na hora Voltou Nossa, que cuda com a vela aqui. Nossa! Não! Ah, cara! Nossa! Oh, caraca! Eu pensei que eu tinha caído. Eu fiquei... Fiquei ali no... Meu Deus! Arxmire! 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 Essa é a grande surpresa ali. Ele já faleceu. Vá! Que que aconteceu? Jesus! Nossa! Tô jogando pro GTM? Ai! Não! Nossa! Ah! Ah! Ah, meu Deus! Puta, viu? Ah, bem placado! Ah, não! Mentira! Ah, meu Deus! Verdade! Oh! Nossa! Uh! Caraca! Que difícil, hein? Fox! Missão completa! É, eu tô fazendo! Hum, hum, hum! Deixa eu mudar aqui, botar pra cima. Eu tava jogando até com a câmera errada aqui. Só em pouco, hein? Calma aí galera, cada partida é um personagem que eu pego. Vou pegar o Mario. O Mario? Tá. 3, 2, 1, GO! Oh caraca! Nossa! Boa! 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 Ah, que porcaria! Não sei o que aconteceu, Ju. Não! Ai! Nossa, que cagada, hein, que você fez aí! Eu não... Até hoje eu não sei como faz isso, cara. Você desativou o escudo bem na hora. Cara, eu não sei como faz isso. Eu me desviou o encargete. Aham! I, I, I! Ha, ha! Ha, ha! Aham! Eu não sei como faz isso. 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 Eu acho que o actor pode ser feito. Caraca, botou o double kill. 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 potou o double kill. Eita! Caraca, botou o double kill. Caraca, botou o double kill. Vocês ouviram? Ai ai... Ai... Caraca... Pô, quem é que tá soltando fogos, poxa? Que amanhã é o dia dos meus namorados? Hahaha... Caraca... Ai... Caraca... Ai... Ai... Ei, eu perdiquei! Enflyindo as lives de primeiras longas que acolam! Não vão, não vão, não vão!! Eita... Nossa, cada volta, travou! Agora já era... Vamos lá... Ah, roubou a minha Kilo, safado! Caraca, que vacilo! Puto! Errou! Errei! Ai, agora sou eu! Errei! Errei! Nossa, bem na hora que soltei o escudo! Dei mole! Vamos! Push! Peraí! Peraí! Teste, vou! Peraí! 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 Teste, Vai! Ah, ele pega de dois lados? Peraí! 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 Ai! 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 Caraca, mano! Droga! Caraca, mano! Droga! Sai player! Caraca, mano! Caraca, mano! Ai, man. Ah, eu ia escapar dessa bodega, cara. Ah, tá prela. Quase, quase, quase. Boa, joga bem de Lucas. Joga bem de Eruks. Deu-me-livre. Pensa se esse Smash dava um lag, cara. É, achei estranho. Vai ser minha última aqui agora. Beleza, mano. Beleza. Eu vou fechar aí seis e... Eu ia fechar seis e meia. Legal. Vou pegar um personagem aqui mais... Capetado. Essa última? Então eu vou jogar de meio. Não, pensando bem, eu acho que o melhor é eu parar por aqui mesmo. Essa ser a última mesmo. Cheio de som. Então bora, bora pra última mesmo. Fechou. Tô de meio. Então bora. Incrível empenho em D2. Out de meio. 3, 2, 1, 2, 1, GO! Eu comecei a odiar o Yoshis, até então era o personagem que eu gostava, ui ui Eu não sabia que tinha counter, e eu não sabia mesmo, nem que eu tava pra recuperar Não sabia não Roubado, pega até tipo Um personagem mais roubado que o outro Eu tô pra morrer, eu sei, mas não dá Vou jogar esse aqui dentro Caraca, uma vida só cara, credo Eita Eita Amei, deu um Capetado Hummm Ahn 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 Tá tudo travado, tá todo mundo fundo Ahn 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 A espada longa pra caraca, mano. Que tá doido. Tem que precisar disso aqui ainda. Bagate. Eu vou ter que aprender a jogar contra um Sephiroth. Que eu não sei não. Ele é chato. Mas que eu te digo. Ele é muito chato, cara. Ele põe essas bocinhas que explode aí. E essa espada dele que absurda me... Ah! Não! Ah! Caraca! Pô, acreditando, mano. Quase que ia, cara. Quase que ia. Eu tô com grava que o Spike dele é mesmo. Ele vinha com tudo pro chão. É tipo o Spike do Bowser. Eu vou fechando pra ele aqui, gente. Essa foi boa. Nossa. Ai, ai. Ah, muito bom, muito bom. Valeu, ele foi massa. Valeu, tamo junto, mano. Fechando aqui. Valeu, galera. Vou ainda nessa. Valeu, Tom. Obrigado, Diogo. Obrigado por ter ficado até aqui. Por ter jogado com a gente. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu a todo mundo aí. Pessoal que participou da live. Obrigado ao... Cadê o pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui na listagem. Ao Thomas. Ao Luan. Ao Guilherme Troia. Ao Cusca. Petrol. Pulou aqui com a gente. Ao Nick Nicolau, que é o capê, que tava jogando Mario Kart 8 com a gente. Muitíssimo obrigado pela presença. Brabaço. Cara, foi divertido pra caraca. É uma livezinha assim que eu nem esperava que ia conseguir fazer, mas consegui. Né? Muito obrigado ao pessoal que participou. Eu vou ver se tem como a gente fazer, tipo, uma raidzinha pra alguém. Deixa eu dar uma olhada aqui, rápido. Tem de XTV. É, por enquanto eu acho que não tem como mandar uma raid. Né? Mas... Agradeço de coração a todo mundo. Obrigado pela inscrição. Ao... Ao... Ao Pe... Foi, acho que o Peatrol... Não, foi o Guilherme Troia. Foi o Guilherme Troia que mandou a inscrição. Muitíssimo obrigado. Ajudou bastante. Ajuda muito, ajuda muito a inscrição. Redousa também. Muito obrigado pela presença. E é isso, galera. Vou fechando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. E até a próxima live. Vou mandar em todos os vídeos, os cortes que tivemos da live aí no YouTube, obviamente. E é isso, gente. Um grande abraço e... Fui! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.